O salário de admissão na indústria subiu e já supera do comércio e serviços. A remuneração média oferecida aos trabalhadores com carteira assinada avançou principalmente para o setor fabril. Vamos conferir. O salário médio de admissão no Brasil subiu 0,94% em 2022, passando de R$ 1.897 para R$ 1.915, impulsionado pela remuneração inicial destinada aos profissionais da indústria, que aumentou 4,46%, passando de R$ 2.058 para R$ 2.149. Segundo o Caged, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, com a variação, industriais seguem com a maior remuneração média do Brasil. Os números são referentes apenas aos profissionais formais, aqueles com carteira assinada. Na análise entre os grandes setores, o pagamento oferecido no momento de contratação dos industriais, no final do ano passado, superava 29%, ou R$ 485,00, o recebido nas atividades de comércio, reparação de veículos, automotores e motocicletas. Por outro lado, os admitidos para atuar no setor de serviços passaram a receber um salário 0,48% menor, de R$ 1.989. No final de 2021, o valor pago era de R$ 1.999. A queda expressiva foi guiada pelas atividades ligadas à informação, comunicação e atividades financeiras e imobiliárias, que viram o salário de admissão recuar 3,81% de R$ 2.132 para R$ 2.050 no ano passado. Música Música